Música É isso aí, obrigado, obrigado, muito bom dia, bacana, tudo tranquilo? Pra gente tá, viu aí, né? O Arena é líder de audiência, aliás, você é, você é líder de audiência. Esse resultado não é meu, é nosso, claro, porque você faz parte dessa história, a equipe do Arena está extremamente feliz com esse resultado, mas isso aumenta também a nossa responsabilidade, o nosso compromisso diário com você, telespectador. É isso, Marcos Lopes, vem pra cá, vamos comemorar, porque a gente é líder de audiência, né? Tudo bom? Parabéns. Parabéns pra gente, né? É, legal, muito obrigado. Primeiro, primeiro lugar, quer dizer, crescimento de quase 50% na audiência, quer dizer, negócio espetacular, não é que a gente faz aqui com muito carinho, com muita responsabilidade. E esse aumento na audiência e essa fixação do Arena já como uma referência na programação esportiva da televisão do Rio Grande do Norte, aumenta e aumenta muito a nossa responsabilidade. Pois é, e fica aqui comigo, Marcos, porque, por falar em compromisso, de 12 a 15 deste mês, uma turma de potiguares disputa mais uma etapa do circuito Loterias Caixas de Atletismo, Alterofilismo e Natação. A gente acompanhou o treino de dois atletas, vamos dar uma sacada? Três vezes na semana de muito treino, agora eles se sentem preparados. É com esse otimismo que o Elton e mais 11 alterofilistas do estado viajam para o Rio Grande do Sul. Lá vão disputar a regional da modalidade, que é seletiva para o brasileiro. Os oito primeiros colocados em cada categoria ganham vaga para a competição nacional. Em 2012, o Elton foi prata no brasileiro. Agora quer se destacar na seletiva para chegar em Fortaleza e brigar pelo ouro. A gente estamos treinando muito, né, para conseguir um objetivo. Já fui o segundo na minha categoria, né, agora em São Paulo e agora estou pretendendo, agora quem sabe o ouro, agora em Porto Alegre, né. Além do alterofilismo, a competição envolve ainda mais duas modalidades, a natação e o atletismo. O estado terá representantes nas três modalidades. Gustavo Tavares, um metro e trinta de altura, poderia estar na natação. Modalidade que ele defendeu por seis anos, seis vezes campeão das Paralimpíadas Escolares. Mas não, vai buscar vaga para o brasileiro no alterofilismo. Mudou de modalidade e se ele se arrepende... Seu subasse cara tão bom assim, eu já tinha entrado faz tempo. É, ele também está empolgado. Não quer ouro de cara na nova modalidade, mas quer medalha. Vai levantar 105 quilos. Vou brigar agora pelo terceiro lugar que o meu adversário, que foi em São Paulo, ele está levantando 105. Aí eu lutei, lutei, estou levantando 105 aqui e a brigar e sei, boa lá. Daí, agora eu vou dar uma ótima notícia para você que gosta de música. É o novo plano da Team Infinite Music. Com ele você pode ouvir sua música favorita pagando apenas 50 centavos por dia que utilizar o serviço. E o melhor, você ainda pode ouvir quantas músicas quiser, porque o serviço é ilimitado, não vai perder essa, né? Então, baixe agora o aplicativo ou compre o seu smartphone na Team. Team, você sem fronteiras. Agora a arena vai para um rápido intervalo. Na volta tem um empate do América e a vitória do ABC no Frasqueirão. Então, a equipe, a gente volta já já. Fique aí. Já pensou no smartphone que você fala 17 horas sem precisar carregar? Dois chips com troca rápida e Wi-Fi por 10 de 32,90? A Nokia pensou. Nokia Acha 501. E para você não esquecer, a Nokia está com toda a loja em promoção somente este mês. Nokia, Midway e Natal Shopping. Quer parar de andar de ônibus? E para onde quiser? A hora que quiser? Então, vai de Trax. A Star 50 você já conhece. Super econômica, resistente e agora está de cara nova. O que você não conhece é a MOBI, a nova cinquentinha da Trax. É lançamento, hein? Super moderna, com partida elétrica, painel completo, roda de liga e design exclusivo. E não é só linda, não. As cinquentinhas da Trax são as únicas, com dois anos de garantia de fábrica. Corre para uma revenda Trax e já sai acelerando. Olá, meu amigo, eu soube. O Arema, daqui a pouquinho no Patrulha da Cidade, você não pode perder. Carteiro é baleado na cabeça. Ontem à tarde, aqui em Natal. E ainda, uma dupla, né? Dois elementos, claro que é uma dupla, dois elementos. Foram encontrados em uma estrada carroçável. Estavam com um carregamento. Meio quilo de maconha. Daqui a pouquinho, essas e outras no Patrulha da Cidade. Número 1, de novo no hipótipo, o bicho já pegou! Comercial Dantas, onde você vai encontrar tudo o que você precisa. Grandes variedades de utilidade doméstica. Mesas plásticas. Cadeiras plásticas de vários modelos infantil. Tenda, isopor, caixa térmica. Caixas para verduras e carnes. Lixeiras seletivas. Copos descartáveis. Sacolas e sacos plásticos em geral. Isso você encontra na Comercial Dantas. Faça boas compras. Vendemos no Atacada e Varejo. Comercial Dantas. Rua Presidente Quaresma, 453 Alecrim. Albatroz apresenta A Noite das Estrelas. Com Joãozinho Grafite. Kaká Grafite. Roberto Terríveis. Leonel Leite. Impossíveis. Romário Sugêneres. Fernando Luna Terríveis. A Noite das Estrelas. Quinta, doze de setembro, vinte e duas horas, no Albatroz. Apoio Casa do Alto Falante, no Alecrim. Oi, eu sou a Niva Estelma e eu vim especialmente para o aniversário do Vale do Pará. Caixa copada branca por cento e quarenta e nove. Revestimento Tívoli por nove e cinquenta. Piso Valhalla White por nove e noventa. E Abinete Viena por cento e quarenta e cinco. Vale. Aqui vale a pena comprar. Em Campo, com Marcos Lopes. Oferecimento, Santa Fé de Supremendios. O que você procura, está aqui. Três mil e quatro, dois, vinte e cinco, nove e nove. Está aí, como prometido, a Arena de Volta para falar do empate do América ontem com o Icasa. O time poderia ter voltado para casa com a vitória, mas o jogo ficou mesmo no um a um. Vamos acompanhar comigo os gols? Para lá. Está aí o Carlinhos, foi derrubado na área. A gente está vendo o lance e quem foi para a cobrança do pênalti, que a gente vai ver agora, o Tadeu. O goleirão Andrei ficou aí meio deslocado. Silvio, na verdade, não é o goleiro. E agora o gol do América na cobrança. De falta, Edvânio marcou de cabeça. A gente está vendo aí o gol. Resultado do jogo, então, um a um. Vem para cá, Marcos Lopes, para a gente comentar esse resultado. Na minha opinião, não foi um bom resultado, porque o América voltou para a zona de rebaixamento com a sua avaliação. Ele voltou, mas eu acho até que, eu sou contra dizer que empate em pontos corridos seja bom resultado. Mas, circunstancialmente, ele pode ser visto como bom. Aí, eu entendo que ontem, pela maneira que aconteceu esse jogo, ele acabou sendo um bom resultado para o América. Porque ele perdia o jogo por um a zero, ele teve uma arbitragem tendenciosa o jogo todo. E, aliás, essa questão das arbitragens é um problema seríssimo que precisa... Está prejudicando muito o nosso futebol, entendeu? A federação faz a parte dela, vai lá, cobra, reclama, manda os protestos dos clubes. Mas é um problema sério, porque ele tem que haver uma união, no sentido de tentar proibir esse tipo de situação. Mas, voltando ao jogo do América, foi um resultado que eu entendo que não pode ser considerado como ruim, dada as circunstâncias do jogo, e agora ele vem para casa, pega o Paissandu no sábado, aí sim, obrigado a vencer o jogo. O Andrei volta, que não atuou ontem, foi o Silvio que fez um grande jogo. E o problema do América também está residindo na questão da finalização. Veja que ontem o Jimmy teve, talvez, o grande lance do jogo. Exatamente. Ele recebeu um lançamento, ele correu aí 40, 50 metros, e aí acabou desperdiçando o que seria o gol. Aí tem o jogo agora no final de semana contra o Paissandu, um desfoque importante, o Norberto foi expulso ontem. Foi expulso, me parece que o Zé Antônio também não joga, o Fabinho também não joga. Quer dizer, aquele lado direito todo do América, o Pintado terá que substituir nesse jogo contra... Uma dor de cabeça para ele, né? É uma dor de cabeça séria, ele vai ter que mexer no time todo, naquele corredor direito que vinha funcionando muito bem, embora o Fabinho viesse oscilando um pouco. Mas perde, quebra a sequência da equipe. Quebra a sequência, pois é. E aos poucos o ABC parece que vai conquistando uma possível reabilitação na competição. Bom, até aqui o Alvinegro vem mostrando essa reação, principalmente dentro de casa, bateu o Sporty ontem por 4x2. Roberto Fernandes disse que o jogo não só venceu, como convenceu também. Vamos acompanhar essa partida. Foi uma chuva de oportunidades. Primeiro para o Sport, visitante ousado, perigoso. Tinha no time Marcos Aurélio. O camisa 10 chegou com muita fome. Aliás, não só ele, era um leão faminto. E se Roberto Fernandes não desse as coordenadas, o ataque poderia ser ainda mais feroz. Foi então que o Alvinegro reagiu. Gilmar até balançou as redes. O problema é que foi por fora. Gilvane Augusto perdeu a grande oportunidade na cara e não marcou. No segundo tempo, foi uma chuva de gols. Três minutos foi o tempo suficiente para Edson abrir o placar. Mas no lance seguinte, numa bobeira do goleiro com o Bileu, Marcos Aurélio, camisa 10, marcou para o Sporty. Nada que tenha desmotivado o torcedor. Primeiro, o aviso de Eric Flores com uma bomba na trave. E depois, Rodrigo Silva deu aquele girio básico, tocou e colocou o ABC novamente na vantagem. Quando o Gilmar foi no fundo, a possibilidade de ele estar tocando para trás era quase de 100%. E a hora que eu girei, para bater, o zagueiro, a tendência é cortar, eu puxei de novo e depois é. O coração tem que parar, né? O atacante vive de gol e, graças a Deus, tive a calma necessária para estar fazendo ele. O terceiro do Alvinegro foi de Alvinho. Um lance que começou com o Daniel Paulista. Na sobra, o atacante ampliou. Lucas Lima, do Sporty, diminuiu com um chutaço de fora da área. Já com o Fábio Bahia expulso, Rodolfo Testone perdeu a oportunidade de ampliar. Já Bingo, não. Estava todo mundo na área. E a bola sobrou para ele. O atacante não desperdiçou. São esses jogos que a gente tem que tomar como referência. Não aceitar nenhuma atuação abaixo do que foi feito no jogo de hoje, para que a gente possa continuar nessa luta árdua aí, que é de escapar dessa zona de rebaixamento. Aí falou e disse o Roberto Fernandes, Marcos Ropes, inclusive, terceira vitória do Roberto dentro do Flasqueirão, né? Bacana esse resultado. Ele está invicto. Está invicto nos jogos em casa. O ABC fez uma grande apresentação ontem contra o Sporty. Não resta nenhuma dúvida. Ele venceu de 4 a 2. Poderia ter vencido até por um placar mais dilatado. Ele teve aquele lance com o Giovani Augusto. Teve aquela bola no travessão do Eric Flores. O jogo que ontem teve um lance triste para o ABC, que foi o Guto. E naquela jogada ele sofreu uma fratura de tíbia. Fica fora no mínimo dois meses. Praticamente a Série B. É, a Série B ele não joga mais o Guto. Sofreu essa fratura. E o que é incrível, não é? Quer dizer, a arbitragem sequer deu falta no lance. Quando o médico Roberto Vital, e ele me dizia isso agora pela manhã, reclamou do árbitro, ele disse não, não houve nada, segue o jogo. E o Guto saiu dali, foi para o hospital e foi constatada uma fratura de tíbia. E é complicado o negócio aí para o jogador. Fica fora desse tempo todo. A arbitragem que também é complicada, errou demais. O Carol Martins, do Piauí, ele cometeu um erro. Que esse erro só não teve proporções maiores, porque o ABC venceu o jogo. O ABC superou... O Roberto Fernandes falou isso, né? O ABC superou aquele erro que a gente vai ver aí na jogada, na jogada em que o Rodrigo Silva fez um... Tá aí, ó. O lançamento... Ele foi lançado em condições legais. Ele meteu a bola para o fundo. Tá aí, ó. Você está vendo a imagem. Não havia impedimento. A imagem é clara. Gol legítimo. E o Carol Martins, do Piauí, que corria pelo lado oposto das cabines de imprensa, ele deu impedimento. Ele apontou impedimento que não houve. E aí prejudicou o time do ABC. E depois compensou. Compensou. Mas o erro não pode ser admitido de maneira nenhuma. Pois é. Inclusive, eu vou pedir para a nossa Gloriane, a diretora aí do programa, colocar no plasma essa imagem do... Olha, tá aí o Carol. Esse é o erro. Esse Carol aí é o seguinte. Esse cara tem que chegar no Piauí e se olhar no espelho, na hora de fazer a barba, e dizer o seguinte. Olha isso aí. Olha o lance. Tá aí, ó. Giovana Augusto. Mete a bola. O Rodrigo Silva tá aí. Condições legalíssimas. Olha aí. Olha de novo. Câmera lenta agora. Tá aí, ó. O cara ali tá dando condições. O cara tá dando condições totais. O Alvinho tá pedindo lá pelo lado, mas ele mete aqui no Rodrigo Silva, que era a melhor opção efetivamente. Meteu no meio dos dois zagueiros. E esse aqui dá condições ao Rodrigo Silva. E aí o bandeira errou. Anulou. Olha aí. Quer ver a sequência da jogada? Solta aí. Bora soltar. Tá aí. Rodrigo Silva, inclusive, que é o homem... Esse aqui, ó. Esse aqui é o Carol Martins. Que anulou. Esse cara tem que se decidir o seguinte. Ou ele é incompetente e não pode bandeirar, ou ele é mal intencionado e também não pode bandeirar. Tô com um pigarro desgraçado aqui. Ah, é? Inclusive, bora ver a classificação, quanto você melhora aí, Marcos. Bora colocar na tela a classificação do jogo. De como tá a situação aí, Palmeiras. Palmeiras liderando aí com 48 pontos. Em segundo lugar, a Chapecoense com 43. O Paraná com 39. E o Joinville com 37. Na parte de baixo, a gente tem aí o São Caetano com 22. O América de Natal com 22 pontos também. O Atlético Goianiense com 20 pontos. E por último, o ABC na lanterna do campeonato com 17 pontos. Mas que vem mostrando aí uma recuperação melhor da garganta agora, Marcos. E o braço? Como é que tá o braço? O braço tá legal. Tá tudo tranquilo. Não, o problema é o seguinte. A situação do ABC ainda continua complicada, né? Porque agora ele vem num processo de recuperação. Vai pegar dois jogos fora de casa, pega o Ceará no sábado e depois pega o Bragantino. Se o ABC conseguir pontuar com vitória em um desses jogos, ele volta mais tranquilo pra casa. Bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. O América, que ontem, e os resultados de ontem, todos eles foram terríveis, é, pelo nosso futebol, né? Todo mundo que a varinha em bolada, todo mundo venceu. E o América, então, conseguiu um resultado que eu entendo que pelo andamento do jogo não pode ser considerado como resultado ruim. A vitória do ABC foi importante. O que tá acontecendo no ABC é que o time está jogando bem. Eu dizia depois do jogo contra o Paraná. O discurso de jogar bem e não vencer não resolve. O ABC ontem, ele jogou bem, venceu e convenceu. Tá num processo de recuperação. Se vai haver tempo suficiente pra que essa recuperação tire o ABC da zona de rebaixamento, mantendo-o na série B, aí são outros 500. É outra conversa. O que a gente não pode é dizer que o time não está jogando bem. Tá jogando bem. E o América é obrigado agora, no sábado, matar o papão da Curuzu lá no estádio em Goiania. Pois é, obrigações pro final de semana. Por hoje é só. O nosso tempo está esgotadíssimo. Você fica agora com o Patrulha da Cidade, o meu amigo Ciro Ropso, o Papinha. Tchau!